Música Galera, aqui pra entrar no olho d'água lá Tem que ter um guia pra fazer essa travessia aqui Aí paga R$25,00 por pessoa E pode até acampar lá Passar a noite, então a gente já vai aproveitar E dormir lá Aí amanhã a gente segue pra Mucuge Diz que é lindo o lugar Bem tranquilo Vamos ver, daí a gente mostra pra vocês A gente vai aguardar aqui no rio Que ele vai descer de moto e a gente vai seguindo Atravessa ele assim Pode ir na direção da pedra lá É rasinho? É rasinho Põe 4x4? Não precisa não Não? Ah, põe, viu? Não precisa não Não precisa não Let the darkness take control Amém? Não precisa não Não precisa não Não precisa não Não precisa não A gente vai aguardar aqui no rio Still you're blinded by the lies So you can see what you do Christmas every time we start looking As you lose control of this paradise With honesty but I'm in the dead of the night Teardrops on the floor The pain is overfilled Darkness can't control Darkness can't control Darkness can't control The people can't control I'm going to take a bit of water And put water in the water Galera, quem vier aqui então para Olho d'água, só falar com o Geraci, tem zap, qual que é o número? É 82-84-5581, só mandar um zap ali, o código é 75, 82-84-6581, então beleza, só chamar um zap lá, o Geraci Guia até aqui, já pode até dormir e acampar, fechou? Música Lembra lavou de japonês, lembra lavou de japonês, aqui é mais rutsi, rutsi Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Música Então galera, esse aqui vai ser o primeiro Wild Camping da Aventura, aqui no Olho d'Agua. A gente vai dormir aqui, agora vamos almoçar que a fome tá grande. Aventura, aqui no Olho d'Agua. Aventura, aqui no Olho d'Agua. O que é isso? O que é isso? Galera, tomei meu primeiro banho na barraca banheiro. Usou o chuveirinho? Foi legal? Foi de boa? Foi de boa, lavei o cabelo até. Olha, rapidinho. Só que daí sobrou pouca água para você agora. Qualquer coisa pega mais, que nós estamos aqui na lagoa. Aí, esse é o reservatório. Fechou? Fechou? Banho tomado, só jantar. E aqui nós vamos dormir hoje. Você já mostrou, amor? Aham, mostra. É, só esperar o pôr do sol. Ah, mostra essa fogueirinha. Aí, está armada aqui a barraca. Vamos fazer uma fogueirinha aqui hoje. Top. E lá embaixo, você já mostrou uma lagoa? Ah, já. Lá embaixo é a lagoa de águas cristalinas. Olho d'água. Nasce água ali da terra. Isso aí, né, amor? Isso aí. Vamos fechar hoje? Fechar, então. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha essa dica que dá para fazer white camp aqui no Olho d'água. É isso aí. Chapada de amantina. É nova redenção. Exato. Depois de andar aí. Tem que pagar a entrada. É 10 a 1 por pessoa. Se você consegue chegar aqui sozinho, sem guia, beleza. Aí a gente precisou do guia. Aí pagou 40 total, tudo. Isso. Fechou? Valeu. Então, até o próximo vídeo. Amanhã tem mais. Valeu. Ah, e se inscreva no canal para continuar seguindo junto. Boa. Tchau. Tchau. Água quente ainda. Tinha. Tchau. 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 Tchau.